O presidente da comissão é o vereador Igor Diego, os parlamentares Otto Alejandro, Rodrigo da Farmadique, Marrom Cunha e Arnaldo Salvetti fazem parte da comissão. A comissão tem como finalidade acompanhar a criação do acesso da Rodovia dos Bandeirantes aos distritos do Campo Grande e do Ouro Verde. Hoje não existe essa alça de acesso, a Rodovia dos Bandeirantes só é ligada em um ponto no município, então só existe uma entrada no município de Campinas. Nós estamos pleiteando mais duas entradas, um para cada distrito. Hoje a população tem que dar uma volta muito grande para conseguir o acesso mais próximo à rodovia. Assim sendo, nós acreditamos que esses acessos ajudaria também no desenvolvimento econômico e industrial da elevação dos distritos, Campo Grande e Ouro Verde. A Rodovia dos Bandeirantes, que ela cruza ali a John Boydon Lope no distrito do Campo Grande e também pelo distrito do Ouro Verde. A ideia é que após a Artesp anunciar um plano de ligação em 2019, deu então a entender a necessidade da criação de uma comissão para ver como anda o projeto ou o estudo. Lembrando que a Câmara de Vereadores de Campinas aprovou um projeto em 2009, do então vereador Campos Filho, que autorizou a Prefeitura a transformar a Avenida John Boydon Lope em estrada municipal. O vereador Igor Diego fala sobre a obrigação da comissão de cobrar e fiscalizar, principalmente porque a comissão foi criada após a Agência Reguladora de Transporte anunciar em 2020 que realiza estudos para a criação deste acesso, que já é uma demanda antiga da população do local. Nós iríamos cobrar mesmo é uma alça de acesso, a ligação da rodovia na avenida. O parlamentar destaca que o acesso vai trazer inúmeros benefícios e facilidades para toda a população de ambos os distritos. Além da questão da evolução industrial, comercial, também facilita muito no dia a dia. Hoje, por exemplo, quem pega a Dom Pedro de Barão Geraldo, ela consegue pegar a Dom Pedro, a Ianguera, para ver se deslocar dentro do próprio município. Então, o acesso na bandeirante também facilitaria para a gente conseguir ter opções de acesso de deslocamento para o serviço via rodovia. Por isso, o trabalho da comissão está bem definido. Além de mostrar a importância, nós queremos saber exatamente como que andam esses estudos que já foram anunciados anteriormente. se os estudos já foram para a fase de projeto ou se ainda estão os estudos. E, assim, representar, através da comissão, um avanço nesses estudos ou no projeto para viabilizar e ver como a Câmara Municipal de Campinas pode colaborar com essa situação. O vereador pede agilidade no processo. Nós estamos num momento que a palavra é agilidade, desburocratizar, agilizar. Então, a comissão levantará todos esses pontos para ver que, talvez junto ao Executivo, o que nós podemos fazer. E já estamos entrando em contato com a Secretaria de Transporte de Campinas, a Artesp, que é responsável pela regulamentação da rodovia. E os trabalhos já começaram. E aí